Aê, aê! Com raiva, com raiva do talento de Neymar, baixa o coelho aqui, o que nós vamos fazer com ele? Aqui, ó. Cortar o pescoço dele no meio, sair a culpa da FIFA. O jogo foi bom, né? O que não foi bom foi aquela covardia que fizeram com o Neymar, né? E eu acho que esse cara devia ser penalizado pelo que ele fez, né? O outro deu uma mordida, né? Que foi muito menos, né? Agressivo e foi penalizado, né? Então, esse cara foi pra quebrar realmente as costas do jogador, né? Na verdade, foi uma covardia que fizeram com ele, né? O que nós vimos foi o antifutebol provocado pelo próprio juiz. Então, no momento em que eu dou uma liberalidade de nada ocorre porque eu sou violento, e o que eu vou fazer com ele, né? A verão, é que eu vou fazer com ele. E a minha casa, né? O que eu vou fazer com ele? Isso, mas, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL